Que logo aí, oh, que logo aí Ou baixa uma foto minha poética no mato Baixa... Ah! Ai, 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 ai Eu bato uma foto no sol Ai It's been a long day Ai, alegria dando boia pra chamar de meu Só se for boia, né amiga Não Maria Maria, tu não sabes Merda Tava no fluxo Aí você é novinha no grau Sabe o que ela quer? Eu quero um cheeseburger Você ainda seria minha amiga se eu fosse assim? Mas eu não sou sua amiga Nossa, sim, exatamente, né? Tá comendo banana Safadinha! Só uma fruta É isso mesmo, Cristina Com o ômega 3 Melhora a memória Concentração E o frete grátis Esqueci? Isso mesmo Ele me disse Vai! Eu disse chavo Ele me disse Volta! Eu disse NÃO! Oi, o que você tá fazendo? Nada Ah tá, tchau NÃO! Ai, ninguém me ajuda nessa casa Mãe, quem ajuda? Não, vai estudar Tá A gente ganhou uma peça de papai Com o acompanhante Vamos escolher uma de vocês Não é fina, vem! Ai, nossa, meu cabelo fica muito ruim Na praia, olha o vento Mas, amigo, teu cabelo sempre é assim? Com licença, eu vou pegar o microfone dela Você é por quê? Porque eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando Eu sou mais agitada Ai, eu não gosto dessa tua música Troca, por favor Então, mas o que você quer comer? Ah, qualquer coisa Ah, qualquer coisa Eu não tenho Ai, nossa, minha relação com lixo Acho que eu vou tirar, tipo, um seis, cinco Uns quatro No outro dia Ah, tirei dez Não é sério, tipo, aquelas pessoas que vêm malícia em tudo Que por tanto isso vai acessar? Uma banana Oi Oi, meu nome é Jaqueline, eu já traço Já o quê? Já traço Não, tô na meu col? Jaqueline Ai, que susto Professora, você corrige uma prova errada Se eu colocou minha nota quatro Olha pelas minhas contas Eu tirei dez Se quiser, pode arrumar Valeu, falou Beijo, te amo, tchau Beijo, te amo Eu acho que a minha bandeira vai entrar Vai Brasil E vem cá Você está com uma pítona na boca pra fazer Para com essa merda É, pois é Senta, senta no meu pé Foi mal, senta, senta no meu pé De novo, vai Eu vou ter aquele sapato, a gente não vai estar tendo Aquela blusa, não vamos ter também A gente não vai estar tendo Vou estar tendo o que aqui então? O que você quiser Quando I met you in the summer Summer To my heartbeat sound The animals, the animals Chop, chop, chop To the kids' food Não estou Disposta, com licença Nossa, eu vi ali Que você tirou cinco, né, brava Que burra Que beijo Como vocês são uns putinhos, né Só ouvir o meu Vai pra escrever primeiro Macho, que puto E tem gente que escreve em segundo Aqui, posto, hein Gente, se você tem um vibe Segue lá Curta É vibe Muito show Sério Vai lá ver Por favor Não Isso é só We do Yeah Ai, para Que isso é merda, caralho Você sabia Que isso aqui Vem cá, tá Tá torta Luísa, vai ver como é que é a água Tá bom Tá salgada E aí, tia, cadê meu ovo de páscoa? Tá aqui na minha bolsa Peraí, vou pegar Aê, tia Ai, que graça Ai, meu Deus machucou Não, tá tudo bem Ai, que dor Amiga, eu tô grávida É, amiga, que legal Sueli Ai, que é isso que eu tô grávida Ai, que burra I feel pretty Oh, so pretty Ai, eu sou mais ridículo Eu te odeio Cara, eu devo escutar a língua Pra falar de mim Zudíqua Ah, até para Ai, amiga, eu tô tão maceca Ai, amiga, eu bebi água Para, né É, eu vi ontem no YouTube Ai, vou testar Ainda eu tô maceca Come on, baby It's dangerous So dangerous But I wanna do it again ver Tome, tome, tome Tome que logo Ai, tome que logo Tome, tome, tome Tome, tome